Tem uma foto aqui do... Essa aí foi da live do Tempo Guri, em 2020. Foi gravado. Como é que veio a ideia da live? De onde é que surgiu a ideia da live do Tempo Guri? Foi na pandemia. Foi na pandemia que... Cara, eu já vinha pro Rio Grande do Chileno desde 2012, que eu dizia, bah, cara, nós podíamos fazer o retorno do Tempo Guri, né? Bem antes. Ah, tu ficava incomodando ele? É, toda hora ali. Bah, nós podíamos fazer, né? Ah, cara, mas... É, eu tô trabalhando com um outro ramo ali, né? Sim. Tem o esquema dele. E será que os guri vão querer? Será que não vão? Todo mundo tem sua vida, né? Não é mais a mesma coisa, né? E aí surgiu... O Bulico, acho que foi o idealizador da ideia. Ah, ele que deu uma comprada na briga. Porque daí os guri entraram e contaram... Ô, meu, tá pra nós... O Chileno falou, bah, tá uma live gravar com o estúdio top, vocês não vão gastar nada. Só chegar e tocar. Tem os patrocínios, tudo. Tudo pronto. A Liliane Cardoso, que apresentou. Uhum. Né? E o meu aluno de gaita, cantor, Alexandre Nascimento, né? Agora ele canta no Rebeldia, Grupo Rebeldia, o Alexandre. Ah, é? Ele foi pra tocar gaita lá e aí toca umas duas, três, sacadela e... O Guri botaram a cantar. Passa lá na frente cantando. Até parou de ir lá em casa, né? Pediu um abraço. Então, um abraço ao Alexandre Nascimento, que apresentou a live do Tempo Guri com a Liliane Cardoso, né? Show. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu chorei que nem criança no dia da live. Do Tempo Guri? Do Tempo Guri. E chorei, assim, que acabou a live de tu olhar pro lado e tu ver teus companheiros, assim, de estrada ali, que... Eu nunca mais ia imaginar que 25 anos depois ia estar no palco com os mesmos, segura. As mesmas pessoas, né? Né? Depois tudo mais velho, tudo casado, com família, né? Faltou dois, o Andrei e o Piu Piu, que não vieram. Sim. Veio o Daniel fazer guitarra. O Bulico, daí, fez percussão, né? Uhum. O Gordinho fez batera. O Vilnei, Deusete, fez alguma coisa, né? Porque nós... Pá, ô Vilnei, tu tem que ajudar, porque o Simba faz 20 e poucos anos que não senta numa bateria. Imagina. Né? Tanto nos ensaios, o Vilnei ia lá, fazia as músicas, e o Simba olhando. Aí nós, ô Simba, começa... Cara, foi dois ensaios. A gente teve três ensaios. Dois ensaios que o Simba pegou ali. E já veio a levada. Pra tocar... Vai dar uma hora e meia, máximo duas horas de live, né? Não vamos tocar música de outras bandas, vamos tocar só as do CD. Tinha muita gente que achava que nós ia fazer um mega show, um troço descomunal, vim. Cara, banda nunca foi disso. É que muita gente vinha naquela febre do Origens e Coisarada. É, é, é. Vai retornar, vão morrer. Sim, até nós queria... Depois que todo mundo nos ensaios, ah, cara, nós tínhamos que voltar. Mas se fosse a formação original. Claro. E Coisarada, né? Aí cada um tem os seus companheiros. Não, mas até outros músicos, bah, já iam olhar a live achando que, bah, vai vir o guitarrista moendo, baixista fazer aberturas e xe-xê-xê. Não era a ideia da banda, né? Era tocar simples. Começar com... Né? Sim. Tocar com as iguadão, tocar aquelas vai-tordilho, tudo como... Fazer o que o grupo fazia na época do auge. Fazia sem... Sem pretensão de estudar e bababá, dentagem e coisarada, né? Tanto que aí, depois da live, a gente foi comer, almoçar, no espaço lá do Fernando do Amal Galdério. O Fernando saiu pra buscar carne. Fazer o churrasco. E ele foi no CTG ali e falou pro pessoal... Até tem um depoimento dele, né? Ah, pessoal, tá tendo uma live lá no meu espaço, lá no Tempo Guri, formação original. E ele botou a live, o pessoal veio, o pessoal tudo cantando nas músicas. Tudo direto. Ele disse, cara, a banda tá aí, ó, 25 anos depois, a galera lembra das músicas ainda de vocês. É. Né? E... Bah, aquilo ali, cara, tu olhar pro lado, nós comendo e chorando. Eu olhava pro lado, assim, tava um... Ah, cegando, ó. Cegando. Que foi emocionante, cara. Foi... Ah, eu acredito, cara, porque... Pô, é... Quanto tempo esse time junto? Até não foi muito tempo. Vou te falar, foi uns três anos, nós. Mas é que foi uma coisa que marcou muito. Aí que eu ia chegar. Muitas vezes não quer dizer o período que eles tiveram junto. Ah, tu tocou 50 anos com a banda. É. Mas tu não suporta mais ver... É, mas o sentimento de cada um naqueles três anos. É isso aí. A dedicação de cada um. É gurizada, nova, mas queria chegar, fazer bem feito, somar, botar pra frente. Aquele negócio de time que tá casadinho, entendeu? Isso aí. Só se olhar e saber o que vai vir. Não tinha nenhuma estrela. Isso aí. Nenhum artilheiro. Era todo mundo jogando pra ganhar. Isso aí. Isso aí.